Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Incertezas sobre a dinâmica do mercado nacional de arroz em casca nos próximos meses mantém muitos agentes afastados do spot nacional. Pesquisadores do CPE apontam que esse cenário tem pressionado as cotações do casca no Rio Grande do Sul. No geral, enquanto parte dos compradores aguarda o recebimento de lotes de matéria-prima já negociada em semanas anteriores, alguns horesicultores mostram intenção de comercializar apenas o arroz de rendimento inferior e estocar o produto de maior qualidade à espera de maior remuneração. Na parcial deste mês, entre 29 de outubro e 23 de novembro, o indicador Exalc, Senar Rio Grande do Sul do Arroz, referente ao cereal de 58% grãos inteiros e pagamento à vista, cedeu 6,05% com a saca de 50 quilos a R$ 64,17. O consultor Vlamir Brandalize disse que o arroz segue com pressão de venda, mas indústrias não conseguem comprar, pois não conseguem repassar com margem. Enquanto isso, no mercado o arroz segue com pressão de venda, produtora ainda querendo vender arroz para fazer caixa de fim de ano, indústrias não querendo comprar porque não conseguem repassar com margem, não quer carregar estoque de final de ano para o começo de 2022, indústrias entregando ao varejo a valores dos menores níveis em três anos praticamente, o arroz no varejo também trazendo milagres, continua aparecendo arroz abaixo de R$ 12,00 o pacote nas gôndolas, valores milagrosos mantendo o arroz na gôndola brasileira como o mais barato do planeta, é complicada a situação do mercado do arroz nessa reta final e não tem giro, não tem liquidez, a indústria correndo atrás para buscar espaços, o varejo reclamando da dificuldade de vender, e a boa notícia da semana é que o presidente Bolsonaro assinou o projeto que vai beneficiar o pessoal que vai receber o auxílio gás, que a cada dois meses recebe um botijãozinho de gás de 13 quilos, que acaba tirando essa despesa do orçamento daqueles que são também beneficiários do Bolsa Família, desses outros programas sociais, que vai canalizar uma fatia maior desses recursos para a compra de alimentos, que seria o arroz e o feijão, mas ainda não está trazendo esse reflexo junto ao varejo nesse momento. Mercado na Calmaria, mercado casca aí de R$ 60,00 a R$ 70,00 no Rio Grande do Sul, a maioria das regiões ali na faixa de R$ 65,00, calmo, calmo, casca, demais regiões também muito calmo, plantio avançando, plantio já indo na reta final do Rio Grande do Sul, praticamente tudo plantado em Santa Catarina, plantio avançando rapidamente no Tocantins, também já indo para a faixa média do estado, perto dos 80%, e plantio também fluindo lá no Mato Grosso, também boas condições das lavouras nas regiões que tem. Nesse ano as lavouras de arroz em geral estão com boas condições, boas condições de água no Rio Grande do Sul, chovendo nessa manhã em Uruguaiana, na fronteira, dando condições aí boas de água aí para o arroz, que vai tendo uma safra dentro da normalidade de clima, indicativos de leve queda na área, indicativos aí que o Rio Grande do Sul dificilmente passe efetivamente de 930 mil hectares frente a 970 da safra passada. Também há uma queda ali no Tocantins de área, 10 a 15 mil hectares a menos, é o que comenta-se na região. Esse é o quadro do mercado arroz que segue aí com muito arroz promocional no varejo, calmaria no Casca e pouco espaço de mudança aí, porque o ano vai terminando rapidamente, as indústrias de arroz paralisam também as operações. Na segunda quinzena de dezembro, para manutenção, limpeza, liberação de armazéns, esse é o quadro do mercado do arroz que segue na calmaria. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe, mande para os seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, lista de transmissão do WhatsApp. Compartilha também o seu Facebook, no story do seu Instagram, para o pessoal lá no Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, com abraços para você que nos ouve pelo rádio, que nos assiste pela Antena Parabólica e para quem também acompanha pela internet. Na internet nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, no podcast, vários aplicativos. Você pode nos acompanhar aí no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Google Podcast. Também no Telegram você pode acompanhar o nosso conteúdo, basta pesquisar por Paracatu Rural. Abraços a você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Nós estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, na rádio Boa Vista FM, em Paracatu, também aos domingos, às 6h da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela Antena Parabólica, frequência 3665 MHz, TV Milagro. Agradecemos nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, também a equipe do Aplicativo Grão Direto, a equipe do InMatch, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da Amipa, e também o Sr. Benedito Rosa. Agradecemos também a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, nossa redatora Lohane Marques, minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. Ó, vou ficar esperando você aqui novamente, em breve, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.